É, vocês lembram da noiva, né? Que a gente comentou no mês da semana. O Paulo Gomes não tava aqui segunda-feira. É a história da... a história da semana. É. A noiva de Goiânia, a Lara Cristina. A gente contou aqui na segunda-feira o que aconteceu, só pra você lembrar. Uhum. Ela... ela se casou semana passada e não convidou os parentes. Foi. Não convidou. Ela falou que iria fazer um casamento intimista, fez um casamento pra 50 pessoas, até teve parente, mas aqueles muito próximos. Muito próximos. E aí a galera que não foi, ficou sabendo, se revoltou na internet, mandaram áudio, ela botou áudio na rede social dela, aquilo viralizou e virou assunto. Agora, a Lara contou uma novidade. Uhum. Ela teve que bloquear um desses parentes. Nossa. O louco. Porque acontece que depois que os áudios apareceram na internet, a pessoa ficou ainda mais brava. Uhum. E até ligou pra Lara pra reclamar. A recém-casada diz que bloqueou e que não é obrigada a dar palco pra esse povo. Só pra entender por que que ela fala isso. Porque nos áudios que o pessoal manda, eles só tão falando, é, festão e nem convidou. É verdade, só fica falando dos docinhos, da comida. Ninguém tava preocupada com a minha felicidade, só com a festa. É verdade, é verdade. Então tá certo não convidar eles mesmo. Olha aí, Paulo Gomes. E a mulher me encheu o saco dela, bloqueou agora. Se ela fez isso com a família, imagina. Coitada da sogra, cunhada, cunhada. Não, não, esquece, esquece. Don't FN.